Radiação Gama, aí você dava essa volta e fica pra lá Agora foi E aí galerinha, e agora? Tá aparecendo tudo aí, áudio, tá tudo de boa É, eu tô aparecendo por aqui não, tem nada Pronto, pra vocês eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver como é que eu mando aqui pra vocês Pra vocês eu vou pegar aqui em tempo real Mas se vocês quiserem participar do chat Eu vou tá mandando um link aqui pra vocês, tá? Pra tá participando do chat Mas se for só assistir e fazer atividade Vai dar certo pela telinha que eu vou tá capturando, tá bom? Ah, eu não sei mexer nessa coisa daí Vai dar certo, vou lá ajudando É, peraí, você falou o link? Isso, eu vou enviar um link Cadê a Zelda, então? Cadê a Zelda? Essa é bem novinha, hein? Meu Deus Eu sou que nem o Dio branco, eu tenho o O-Dio O-Dio Eu só queria assistir, eu só queria assistir o Dio Agora tá, agora foi, beleza Cadê, cadê, deixa eu ver esse pessoal Isso, peraí que eu vou mandar o link O nome do arquivo é link, dentro dele tem um link É, eu não sei mexer nessa aqui não Se quiser, você abre o link Espera aí que eu vou mostrar agora Nossa, o pessoal vai acabar aqui O pessoal vai falar, o pessoal vai falar O maior negócio do cego E o Josmar Que é muito engraçado Cadê, link, link Galerinha que tá em casa, ó Já fica aí pronto, aí Photoshop e tudo mais Já fica aí no Photoshop e tudo mais, certo? Já se prepara E vou só mostrar aqui alguns detalhes Não sei se vou conseguir ficar mais Porque o Wi-Fi tá caindo Se cair, não tem problema Porque tem, né? Mas não tem Porque a live fica salva, né? Então no momento que vocês tiverem com a netzinha um pouquinho melhor Pode tá assistindo, tá? O áudio tá baixo Confirme aí comigo Se tá dando pra ouvir direitinho Vou me ajudar aqui Ajudo? Deixa eu só mandar aqui o arquiluzinho pra vocês Acho que já foi Pronto, galera Eu vou só dar um suporte aqui em sala, tá? Já já iniciamos Beleza? Não se preocupem que a live fica salva, né? Então se der algum problema aí na net de vocês Recontacte aí depois Mas não esqueçam de ir no final e enviar atividade, tá? Pra não ficar com falta Deixa eu dar um suporte aqui Cater Vamos lá em... Vamos lá em... Como é que você não vai encontrar o link da live? Vocês vão clicar aqui nessa faixinha E o quê? Lá de trabalho da outra computadora que não tem Lá em... Aqui é esse computador Ah, esse computador? Esse computador Ah, é que eu já fiz lá também pra ajudar vocês E... Disco local C, dois cliques Ah, aqui, né? Isso E tem um arquivo chamado link Tá mais velho da gente Tá aí vocês vão copiar o link Tá bom aqui Muito bem, muito bem Pode saltar Vem aqui no navegador Aí, pauta Aqui, abre e... Contra o V Esse mesmo, perfeito Contra o V Segura ponto, depois ele vai me ver Meu Deus do céu Contra o V Contra o C, copia Contra o V, pauta Segura a ponta, o dedinho vai lá e... Segura a ponta, o dedinho vai lá e... Agora, o E, ou não faz? Eita, peraí Tá, controla, segura a ponta, tá? Tá, pega o C, aí, segura a ponta e dá só um pique no vejo Só um pique Aí, vai lá e dá pra você Aí, segura a ponta e dá lá Ixi, perece, então vamos lá, vamos lá dar pra esse mundo Olha aí Playstation Deixa eu ver desse lado aqui, esse menino Playstation Playstation Você ligou já pro Yudi alguma vez? Cadê? Vamos lá Playstation Playstation E vai na página, é isso Esse computador Diz o local ser... Playstation Lansky Fire Playstation Descubri 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 Vou apelhar ele Aciona Com você Repaga o navegador E... Vai dar um... Beleza, beleza Vamos lá Opa Pronto, agora eu vou pegar a janela Pra vocês acompanharem em tempo real Porque o que eu faço aqui Eles só vão ver uns 6 segundos depois, tá? Então pra acompanhar em tempo real Vou tá pegando a telinha de vocês Vamos lá Vou pegar a sua também, viu Thaís? Tá sim, tá bom Tá sim, tá bom, né? Bom, vamos lá Foi Peguei a telinha de vocês Façam teste Tentem mover Essa tela ela sai Tenta mover ela Aí, ó Então com isso vocês conseguem assistir o que eu tô fazendo E fazer também alguma coisinha aí no computador, tá bom? Tá muito bem Deixa eu ver Deixa eu dar uma lida aqui Foi, professor O áudio tá baixo pra mim Tá melhor o áudio agora Dá pra ouvir? Confirmei comigo aí no chat Boa tarde Ravana Já respondi, né Ravana? Se cair Tô na base do 3G Sofrido Eu sei como é esse sofrimento Mas se cair alguma coisa Qualquer coisa você assiste depois Tá certa a aula Mas se você conseguir ficar Melhor ainda, né? Deixa eu ver Leandro Félix Boa tarde Pronto Então vamos lá, galera Deixa eu só tirar as últimas dúvidas aqui Deixa eu ver Tá muito pequeno Quando diminuiu Tá muito pequeno? Quando diminuiu Na tela Deixa eu dar uma olhadinha Quando diminuiu Eu quero sempre pra baixo As vezes são pequenas Puxa mais do lado Qual que você faz Aí vem pra cá Mas se dá pra ver assim Aí tá o tamanho bom, né? É Posso deixar aqui, ó Isso daí pode ficar Pra ficar muita coisa Tá Deixa só Passar o fotógrafo Isso Tá bom o áudio Deixa eu ver O que mais Ainda está baixo Eita, tá baixo ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o microfone Um pouquinho aqui mais perto, tá? Só que é um risco Porque eu sou desastrado E as vezes eu derrubo as coisas E tudo mais Mas eu acho que vai dar certo Eu vou deixar ela aqui mais segura Qualquer coisa A Thaís, minha ajudante aqui Ela segura Né, Thaís? É sim Pronto, então vai Bom, galera Então vamos lá Estamos conseguindo ouvir melhor Agora? Confirme aí comigo Pra dar início aqui A nossa livezinha, né? Nossa quinta Seria a nossa quinta aula Quinta aula do Photoshop Confirme aí Se o áudio tá de boa Tá? No chat Deixa eu ver Melhorou Beleza Deixa eu só ver aqui se Tem mais gente aqui com dúvidas Aqui Não, acho que tá de boa Podem participar Tem um Goku Não acredito nisso Dragon Ball Pronto Então lá vai Mandei as últimas mensagens lá Tá bom agora Estou no volume máximo Dá pra ouvir Beleza Cuidado aí pra não estourar os tímpanos Mas se você gritar Eu fico surdo Eita, não vou gritar não Então Tá bom Então vamos lá, galera Estamos na nossa quinta aula Aqui do Photoshop No final da aula Eu vou trazer algumas novidades Pra vocês, tá? Referente às nossas atividades Tá bom? Ou na verdade Eu posso trazer agora, né? E no final Só fazer a chamada? Pode ser Eu vou falar algumas novidades Que é o tempo que o pessoal vai entrando Tá? Tem gente aí que tá almoçando Tem gente aí que tá terminando o almoço Enfim Tem o pessoal aí que tá entrando agora Mas vamos lá É... Novidades aqui, galera Temos o nosso grupinho aqui, né? Nossa turma na sala de aula Do Google Classroom Professor, não sei o que é isso Não estou nesse local O que é que eu faço? No final da aula Durante o processo Eu posso estar ajudando vocês A entrarem aqui No nosso grupo de sala de aula Tá? Do Classroom Beleza? Google Classroom Então aqui É interessante vocês estarem dentro Do sala de aula Por quê? Aqui já tem um link De todas as atividades Eu sempre mando por aqui A live Ela fica salva Ah, professor Eu perdi a live 2 Perdi a 3 Então é só você dar um clique Que você pode estar reassistindo, tá? Vamos até revisar O que eu vi na aula passada Deixa eu clicar aqui na live 4 Beleza? Fica tudo salvo lá no canal Então se inscreve no canal E... Deixa eu ver o que fizemos na aula passada Fizemos um tratamento aqui profissional Aqui na pele da moça, né? Tem um antes e um depois? Deixa eu ver Aqui, ó Olha a diferença Olha a diferença Que ficou o original E o... A imagem que foi tratada, né? Ficou uma diferençazinha legal E eu acho que eu iniciei mais alguma coisa com vocês Eu tenho quase certeza Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisinha Fiz, não fiz? Ação automática Pronto Eu iniciei a ação automática Eu vou refazer a ação automática do comecinho Não cheguei a finalizar com vocês, tá? Pra que o pessoal que não viu essa aula Possa estar acompanhando também Beleza? Todo mundo no mesmo nível Oi? Não tá abrindo? A abre é porque a tela fica na mão Ah, a tela... Sim Mas daí não tem como fazer Fazendo drag Drag Quando drop Hum, aí é pra jogar a imagem Mas já já Quando for na parte de vocês praticarem Eu vou tirar essa tela Pra não ficar na frente de vocês Daí vocês conseguem fazer Tá bom? Beleza Então vamos lá Olha aí Bruna apareceu, Bruna Boa tarde Misael, boa tarde Professor, a tela não tá aparecendo Hum, vamos lá então Seria isso aqui, né? Pra vocês conseguirem visualizar Meu Deus, Sérgio Isso aqui é hipnose Hipnose Beleza, galera Então aqui, voltando Eu sempre esqueço de tirar essa imagem, né? Então tá aqui a nossa salinha de aula Dessa turma, tá? Toda quarta-feira de Um e meia, né? Até as quatro horas E aqui sempre vai ter os links Das nossas atividades anteriores, tá? O link de hoje tá aqui em cima Então aqui em mural Você pode acompanhar as aulas Que vocês perderam, beleza? Aqui em atividades É justamente a novidade Que eu queria falar com vocês Está a nossa listinha de atividades Cada aula uma atividade, ó Um, dois, três Você clica nela Vê o que que tem O que que precisa fazer Pra tá concluindo aquela atividade, né? No caso aqui, enviar a imagem editada Ou resumo referente a live 1 Beleza? O que eu quero falar com vocês É sobre a quantidade de gente Que tá enviando as atividades, tá? É... Dessa turma aqui Ela tá bem abaixo da média Pouca gente que tá enviando atividade Por exemplo De 15 pessoas Só 6 enviaram 15 pessoas Só 6 Dessas 15 tem convidados Os convidados não são obrigados A mandar atividade Estão lá só pra assistir Pra acompanhar Ver um conteúdo novo Revisar Mas quem é da turma É muito importante Que vocês enviem as atividades Por quê? Porque as atividades Valem ponto extra E se você perdeu a live Ela fica salva Todo mundo já sabe Mas você vai ficar com falta E pra não ficar com falta Tem que enviar a atividade Que a partir daí Eu posso estar anulando aquela falta Marcando presença E te pontuando, tá? Então não adianta Você, sei lá Tirou 10 na prova Tirou 10 nos trabalhos Mas Teve muita falta Então se você não tiver 70% aí das presenças Você pode ser reprovado por falta E vai ter que fazer tudo de novo Então tem que ter cuidado Com falta também Beleza? Então o jeito de você Você não ser prejudicado Pelas faltas Como é que é? Enviando a atividade Só enviar a atividade Show? Então o que eu vou fazer? Eu tô reunindo todas as turmas Tô fazendo esse multirão Com todas as turmas E tô deixando o prazo aberto Dessas atividades De entrega das atividades Até o final do mês Ou seja Vocês têm um mês Um mês Pra botar em guias Aí a vida acadêmica de vocês Beleza? Depois desse prazo Eu volto a deixar os prazos normais Que é de uma semana Entre uma atividade E outra Beleza? Então quem tem dúvida Ah, não sei como é enviar Professor Não sei onde é que tá aquela aula Me chama lá no PV Pergunta no chat Que eu ajudo vocês Show? Então vou tá alterando aqui Ao vivas Primeira aula Prazo até final de julho Até dia 31 Show? Professor, eu posso fazer de casa? Eu não tenho computador Posso fazer de casa? Pode Você faz um resumo No lugar da atividade Você pega lá um caderninho Ou faz uma anotação Lá no bloco de notas Ou no que der pra vocês Desde que faça um resumo Daquela aula Tá bom? Atividade 2 O prazo já fechou Vou tá ampliando aqui também Pra tá sem data Que já tinha fechado 31 Até o final E salvar E assim por diante Eu vou deixar todas Ou todas Todas, todas, todas Até o final do mês Dúvidas sobre isso? Perguntem, falem aí no chat A tela já tá aparecendo aí pra vocês Tudo de boa Tá, né? Show, galera Então vamos lá Da início a nossa aula do Photoshop A nossa quinta aula Não é isso? Então vamos lá O material que eu vou trabalhar com vocês É referente a da aula anterior Tá? Eu vou revisar o comecinho Do final da aula anterior Que é a parte de ação automática Eu vou pegar aqui Vou mandar aquele mesmo link Que eu passei na aula passada Pra vocês Professor, eu já fiz na aula passada Tenho minha imagem salva Tenho a ação salva Eu posso reutilizar? Pode Até deve Porque é legal que você vê Se ela tá funcionando direitinho Tá bom? Então vamos lá É... Cadê a ação automática? Aqui Vou compartilhar isso aqui com vocês, né? Na verdade eu vou compartilhar A parte aqui problema1 Fica mais fácil É um link direto Cadê você? Compartilhar Vou mandar o link aí no chat Tá, galera? Então vocês podem acessar o link Aí diretamente no chat Pronto Mandei Só dá um clique Pessoal em sala Se tiver dúvida Já dá um clique lá no chatzinho Lá no link Cadê? Deixa eu ir aí Dar um suporte aqui em sala Já volto Então vai entrar o link Nesse Já vai entrar o link Para entrar o link E aí É isso lá no...? Qual? Sabe assim... Comutador? Você vem pra cá Computador? É lá em baixo Tem Cadê? Você vai lá no YouTube Lá no link . 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 Turma, o link foi errado, né? O link pelo que eu vi aqui foi errado pra vocês Foi o link da própria live Foi o link aqui da própria live Isso, todo mundo tentando clicar, apertar, fazer tudo aí Não tava dando certo Então deixa eu copiar aqui novamente Copiar aqui novamente, tá? Dessa vez ele copiou mesmo E agora vai o link certo, ó Boa tarde Aqui vai o linkzinho certo aí pra vocês Link correto Beleza? Deixa eu apagar isso anterior, né? Pra ninguém ficar com dúvidas aí, misturar os links E tá aí o nosso link correto O nosso link aí do material Show? Clique aí nesse link novo Pronto, agora vamos lá O que que eu vou fazer, galera? Ao clicar no link novo Ele vai abrir aqui na pastinha Do Drive Do Drive, justamente Vocês vão baixar aqui todas essas imagens, tá? Como é que baixa todas as imagens de uma vez? Clicando aqui nessa setinha, ó Nessa setinha aqui de Problema 1 Conseguiram achar? Clica nessa setinha E daí vai ter a opção Fazer Download Clica na setinha lá de Problema 1 E fazer Download Aí espera um tempinho Mais ou menos um ano, não Mais um em segundos E aí ele vai fazer o download Não aconteceu nada Espera aí que eu vou aí Só um minuto Antes de ir, galera Se aparecer alguma mensagem aqui Perguntando se vai sair ou cancelar Vocês vão clicar em sair, tá? Deixa eu dar um suporte Mas lembre-se Se aparecer alguma mensagem pra vocês Aqui em cima Sair e cancelar Ou cancelar Vocês vão clicar em sair Tá certo? Volto já Cadê? Aqui é só esperar Ah não, tá aí Porque aqui não lembrou, né? Aqui é a minha tela Você vai aqui Clica lá no link Clica aqui na setinha Fazer Download Se aparecer uma mensagem Sair ou cancelar Você clica em sair Você conseguiu? Tá fazendo download É, fazendo download Não, né? A gente tá vendo Tá vendo Tá vendo É, vai pra ver Pronto, aí espera Espero download Vai demorar muito Porque tem que tomar Esse vídeo já mais Ah, mas aí Já já soubeira É Isso, vamos fazer Isso, tem que sair Se aparecer essa mensagem Não tá aparecendo pra ela Uma janelinha Com o nome azul Sair, você clica nele Olha Tá nervoso menino? Que que não Mas a gente cê tá achando anime Tô expunado Tô expunado Tô expunado No exame Chunin Naruto O que que você achou de Naruto? É Mais ou menos Eu não vi ainda Mas eu acabei de Boruto Eu acho que Naruto Começou bem Ficou legal Depois ficou Foi caindo Foi caindo Agora você é Boruto Não, nem comecei Eu não tive coragem De começar, Boruto Conseguiram todo mundo Então vamos lá Deixa eu ver se alguém Tem dúvidas aqui no chat Alguém disse que ficou Preparando download Preparando download Vai levar um tempinho Mas já já ele conclui Certo? Ninguém tem dúvidas Nem sala Nem chat Beleza Tendo dúvidas Podem chamar Viu galera? E no chat aí Participem Vamos lá Próxima etapa Após fazer Oi Pronto galera Vamos lá Para a próxima etapa Após fazer o download Esse arquivo Ele vai lá Para a pastinha De download E vai vir aqui Bom? Então vou apagar Tudo que eu tenho Meio aqui Para ficar limpinho Ficar mais fácil De vocês visualizarem Então ele vai baixar Esse arquivo aqui Com esses livrinhos Tá bom? Download Esse arquivo Não é? Não é? Não é? Download Isso Isso mesmo Lá em download O que vocês vão fazer? De nomezinho azul Isso Beleza Após fazer o download Moço Eu posso chamar também Você de moço É bom Então vou fazer o seguinte Se vocês baixarem O arquivo Deu tudo certinho Vocês vão ter que extrair ele Como é que extrair ele? Botão direito Tá? Botão direito Vamos lá Botão direito E vamos clicar em Extrair aqui Extrair aqui Vai ter um nome Literalmente Extrair aqui Pode apertar Tá bom? Botão direito Extrair aqui Ele vai soltar A sua pastinha De atividade Beleza Deixa eu acompanhar Esses meninos Se todo mundo conseguiu Botão direito Extrair aqui Deixa eu ver o seu Fecha aquele x Aí Botão direito Lá em cima Extrair Aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Aqui Pelo celular Foi difícil enviar? Aqui né Eu tô em dúvida ainda Já tá em dúvida Mas se tiver Pode chamar Botão direito E eu Quanto tempo Lá em cima Agora Estou tranquilo Mecani extrair aqui Fechar Ele já saiu Foi Micas Como é que é a aula do construque? Vou morrer Vou morrer Cadê? Conseguiu aqui Fica em cima Agora Eu vou conseguir Saber conseguir 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 já Demorou Porque tava demorando Demorou Porque Demorou Porque tava demorando Não aprende Que eu fale isso Oi Pode abrir Você pode fazer uma vez E deixa esse menino aqui Pra nem dobrar Por isso que eu gosto Que ele tá aqui Dá dois silêncios De novo Vem Se eu for quebrar Vou ter que chamar O médico De pau Ainda Não tô falando direito Essa Pra A minha Aqui tava dando Uma postadazinha Epa Epa Olha Tá dando Eu Visto O vídeo De cima Nesse Photoshop Vamos lá Pessoal Bom galera Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Como é que tá esse pessoal Aqui no chat Estão de boa Bom Voltei O que que eu vou fazer agora Lembrando que é uma revisão Do que eu fiz na aula passada Tá E vou seguir adiante Então quem tem sua ação Quem tem sua imagem Só vai baixar ela Vai baixar sua ação E vai carregar Como é que carrega uma ação Vou mostrar já já Então vamos lá O que que eu vou fazer aqui Pra Recomeçando né Eu vou pegar essa imagem 02 Estão vendo aqui a imagem 02 Vocês conhecem essa moça Conhecem ela Não conhecem A Kate Perry Será Rihanna Xuxa Rihanna Será Ela mesmo Não Bom Então aqui eu vou fazer o seguinte Beleza Bom galera Aqui vamos fazer o seguinte Vamos pegar a imagem 02 E vamos arrastar ela aqui Pra dentro do Photoshop Tá Pra ela abrir aqui Bonitinho Tudo mais Tá certo Cadê esse pessoal Ok Bom Deixa eu ver se todo mundo Conseguiu abrir aí a imagem Né Aqui ó Olha aí pra frente Chega de imagem Querendo mais né Tá Segura ela Segura ela Puxa Segura ela Puxa Segura ela Puxa Segura Não solta Não solta Solta O vento O vento Todo Todo Esse papel Puxa Aqui Fecha E Cadê Puxa Aqui Faz Puxa Aqui Então você faz assim Você vê um pouquinho Aí vê os blocos aqui Assim que dá uma pausa Aí você vai lá e faz Então quando você vê Aí você tem que fazer Mas qualquer coisa é só Bom, então vamos lá galera Primeiro passo foi abrir aqui a imagem O segundo passo Pra quem já tem sua ação Não quer fazer de novo Vai carregar a ação, tá bom? Eu tenho uma ação salva aqui no meu computador Vou mostrar como é que carrega Mas o pessoal que tá em sala Que não tem ação, não viu na aula passada Vamos criar, tá? Isso aqui é pra quem viu na aula passada Eu vou tá mostrando rapidinho Pra como poder reaproveitar o que fez na aula passada Então vamos lá Vocês vão pegar aqui a ação de vocês Quem viu na aula passada Quem não viu eu vou tá mostrando como é que cria Tá bom? Eita, eu apaguei minha ação E agora? Socorro Ah, então perdi minha ação Eu acho que eu perdi Deixa eu ver Pintura Hoje É, eu apaguei minha ação Então eu vou criar do zero Mas quem tem sua ação em casa É só clicar aqui, ó Painel de ações É, menu Clica nesse menuzinho E clica aqui em carregar a ação Isso é pra quem tem a ação em casa Quem fez na aula passada E tudo mais, tá bom? Carregar a ação Load actions Mas agora vamos criar a nossa de novo Aqui do zero Pra todo mundo ficar no mesmo nível Então preparem-se Vamos lá Primeiro passo, galera Vocês vão procurar o painel de ação Então vamos lá em window Ou janela, né? Quem tá com Photoshop em português Window ou janela Aqui em cima Isso E vão clicar no painel de actions Ou ações Tá? Eu sempre deixo congelado aí Ó, action, ações Olha na minha telinha pra ver qual é Window Ou atalho, né? Alt F9 Muito bem Olha aí quem gosta de usar atalho Já anota aí, ó Alt F9 Beleza? Clica nesse painel Ele vai abrir aqui o painel de ações Show? Aqui, galera Existe a chance Desse painel vir bem apertado Assim, ó Bem pequenininho E vir com a pasta toda aberta Vem uma mal bagunça Então vamos organizar ele Vocês vão botar o mouse aqui embaixo E vão esperar ele ficar com a setinha dupla Ele fica com a setinha branca Apontando pra cima e pra baixo Então aí você segura o botão esquerdo e puxa Pra você conseguir aumentar o tamanho dele Tá bom? Isso, é muito legal Tem que ser bem aqui embaixo, ó Bem aqui embaixo Certo? Pode também Se o de vocês já veio num tamanho legal Então não precisa aumentar Se já veio num tamanho legal Só se viu pequenininho assim Bem apertado Segundo passo Vocês vão esconder aqui E vão fechar essa pasta Ela tá aqui aberta, ó Então vocês vão fechar assim Isso, dá um clique nela, ó Ele abre e fecha, ó Abre e fecha Abre e fecha Beleza? Deixa eu ver como é que tá esses meninos em sala Vou pegar um pouquinho de água também, né? Vamos olhar a garganta E daí damos continuidade Beleza, volta já Deixa eu ver Abre e a máscara De volta já Abre e abrindo Lembra que a gente tem que ter uma Abre e fecha 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 Fecha de novo lá Fecha essa E a mão Aí Só pegar a mão de a mão, tá? Apera e lugar O que a gente vai ter que trazer com essa imagem? Alguma coisa Nossa Eu acho que é alguma coisa Não sabia Meu Deus, é pra descobrir o Brasil Nossa É ver todos os meninos que viravam a mão, né? Posso cobrir ele não Posso cobrir ele Deixa eu ver Com esse cabelo assim Essa banda não parece super choque? Eu vou dar choque nessas esteiras Não é isso, o peixe que é massa Quando fica maior Ele manda o nome dele pra estática Vocês sabiam disso? Beleza Bom, galera Todo mundo conseguiu, né? Fazer isso aí Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Existe a chance Na máquina de vocês aqui na sala Quem está aqui em sala Do programa Ei, estou tendo não? Olha aí Vamos aqui em window Ou janela, né? Que eu estou em português Ações Puxa um pouquinho a janelinha Clique aqui na pastinha Para ele fechar Bem nessa seta aqui É contando pra baixo Isso Pode fechar? Não, deixa assim Vamos usar ele Bom, próxima etapa, galera Existe uma pequena chance De... Só quem está aqui em sala, tá? Dindo de vocês Ter outra pasta Com algum nome Alguma coisa Isso vai depender de quem mexeu Antes de vocês aí Na máquina, tá? Quem estava aí Antes de vocês aí No computador Então se tiver outras pastas Vocês vão deletar Como é que deleta? Ela tem Com o nome Rihanna Não tem? Pronto Tem no dela Então vocês vão clicar Isso E clica na lixeira Muito bem Clica na pasta E clica na lixeira Mas é só Se tiver outra pasta Além dessa Essa aqui não deleta, tá? A default e actions Por quê? Porque ela é a pasta padrão Do photoshop Então não deleta ela Deixa ela aí quietinha Action Beleza? Oi? Fechou? O painel vai lá de novo Window Actions Ficou? Tá só Rihanna Vamos apagar a Rihanna Então também Vai-se embora a Rihanna Clica nela E clica na lixeira Clica na Rihanna Clica na lixeira Quem tem pastinha Precisa jogar a Rihanna Não é? Que maldade Pronto Então o segredo é esse Oi A ação pra usar Você vai baixar ela Vai lá no teu e-mail E aí Não, já dá pra e-brain, né? Não É e-brain? Cadê essa aqui, ó Botão direito Fazer a load A ativinha Abre no photoshop Abre a window Actions Action Não, já dá pra sair Todas as duas Saiu as duas Tem nada não Vamos criar uma nova Abre aqui um pouquinho o painel Pra ficar com a certa dura Abre Fecha essas Pica bem nessa certa Apontando pra baixo Aí A outra Beleza Você vai lá na faixinha A boa Segura Bom galera Vamos lá criar as nossas ações Lembrando que quem fez na aula passada Pode estar reaproveitando Tá bom? Então vamos lá Como é que vamos criar a nossa ação? Primeiro passo Vocês vão criar uma pasta pra vocês Uma pastinha aqui embaixo Vai ter o nome Create new set Então você vai criar aí uma pastinha Você vai dar um nome pra ela Eu vou chamar a minha de aula 5 Que é justamente a aula dessa turma, né? Aula 5 Tarde Eu fiz uma de manhã Vou fazer uma tarde Tarde Vou dar um ok Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Não? Não viu nada? Vai ter que ficar ok, né? Nato Isso, dá um ok Tá falando da minha pasta? Põe Very awesome Nossa E dá um nome Very awesome Cadê? Pronto, todo mundo criou a pastinha? Deu certo? Awesome Criaram? Melhor pasta, hein? Melhor nome Então aqui vamos fazer o seguinte Temos aqui aula 5 Tarde Foi da minha, tá? Cada um vai botar um nome que quiser aí na sua E agora vamos criar nossas ações Isso aí é só uma pasta Onde você organiza suas ações Qual é o objetivo dessa aula, galera? É criar ações automáticas, tá? Ações automáticas Pra que você possa usar essas mesmas ações em outras imagens Vou dar um exemplo Oi O que realmente é uma ação? Uma ação é algo que você faz Por exemplo, eu vou mudar a cor da imagem Ele reconsidera isso como ação Mudança de cor Aí você trocou a cor do cabelo ali do Goku pra um azul Então você fez uma alteração de cor Aí ele grava aquela ação Alteração de cor E daí você pode pegar essas ações E usar em outras imagens Sem perder tempo Sem fazer todo o processo de novo Então ação automática Ele faz automaticamente essa repetição de ações Bom, então vamos lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessa folhinha agora A pasta é só pra organização Tá certo? Aqui nessa folhinha é a sua ação Então você clica nela Create new action Ele vai perguntar se você quer dar algum nome aí pra ela Eu não vou dar nome, tá? Então eu vou clicar aqui em record Pra ele começar a gravar Tá bom? Isso Clica lá E ele vai começar a gravar Como é que eu sei que ele começou a gravar, galera? Ele vai ficar com essa bolinha aí vermelha ativada Estão vendo uma bolinha vermelha? Pronto Significa que o que você fizer aí O Photoshop vai estar gravando Beleza? Clica em record Aí vai ficar com a bolinha lá vermelha Gravando Clicando na folhinha Isso E gravar Cadê? Conseguiu? Vai Olha aí Vamos Olha aqui na folhinha Lá tá nocheira Bota a gravar ali O que é tal? Olha, botou Boa, foi? Olha Sabe o que? Sabe o que? Ah, uma boa Legal Tá gravando agora Ali também Aqui já serve Ah, já tem as ações, né? Aí já sabe Então aqui Vamos fazer o seguinte Galera Estamos aqui gravando Tá bom? E a próxima etapa será a seguinte A próxima etapa será deixar essa imagem preta e branca Professor, eu já tenho a minha ação Eu gravei, eu fiz tudo Uma das ações com vocês Deixa eu ver como é que tá a tua Só pra ter uma base Abri ela ali na setinha Que é a ponta da outra página Nessa não, na outra Vai pra lá em baixo Desce Vai até transformar, né? Foto de salvar, né? Beleza Bom, galera Pelo que eu vi aqui Eu fiz a ação com vocês Na aula passada Só até colocar a imagem, tá? Então aqui eu vou um pouco mais à frente Então quem tem sua ação salva em casa Espera até o momento Que eu coloque a imagem da Grácon Quando eu coloque a imagem da Grácon Aí vocês vão precisar utilizar ela Vão precisar abrir ela aqui E botar ela pra gravar, tá? Eu faço isso já já com vocês Vamos lá Primeiro passo que eu disse a vocês É deixar essa imagem preta e branca Como é que deixa ela preta e branca? Vocês vão lá no menu de imagem Olha o caminho aqui em cima, ó Image Ou imagem Tá bom? Vai lá no menu de imagem Cuida pra você não se perder Pra você acompanhar bem direitinho No tempo real Você vem aqui, ó Essa da live é mais pra conversar Mas essa aqui tem tempo real Aê Image, né? Ou imagem Daí vocês vão na opção ajustes Tá bom? Ajustes Isso Quem tá em português lá Ajustes Tá E daí vai escolher a opção Black, white ou preto e branco, né? Pode clicar Isso Black, white ou preto e branco Tá Clica nela Ele vai abrir uma janela aqui, ó De novo o terremoto Terremoto Teve um terremoto aqui E daí vocês vão marcar ok, galera Ele vai abrir essa janela Vocês vão marcar ok Pra que que serve essa janela? Serve pra deixar a imagem preta e branca Mas você pode mexer aí Uns canais de cores Pra fazer uma variação Com tonalidades mais escuras Ou mais claras, tá? Vai criar uma variação aí De tons de cinza Daí você vai dar um ok Não mexe em nada Dá um ok E daí já tem a minha imagem preta e branca Dúvidas, dúvidas Todo mundo conseguiu? Conseguiu? Show! Próxima etapa Será deixar aqui Com contorno Com alguma cor Tá? Eu quero um contorno aqui nessa imagem Então o que que eu vou fazer? Vou lá em imagem Vou escolher a opção Canvas Size Quem tá de Photoshop em português Vai tá tamanho da tela de pintura Vai lá em imagem Canvas Size Lost Canvas Lost Canvas Eu lembro disso também Muito bom Muito bom Olha, é uma obra de arte Bom, então O tamanho da tela de pintura Tá? Quem tá com português aí O Photoshop, né? Portuga Tamanho da tela de pintura Pode clicar Ficaram? Beleza Deixa eu ver esse pessoal aí em casa aqui O pessoal tá quietinho aí no chat, hein? Bom, próxima etapa, galera Depois de clicar nessa janela Vocês vão configurar aqui as unidades de medida, tá? Mas antes de mexer nisso Tem que ver se essa caixinha está marcada Ela tem que estar marcada Essa caixinha aqui, ó Relativa Marca essa caixinha Tá? E você vai... Isso Você vai... Marca ela Depois de marcar aqui Vocês podem trocar as unidades de medida Pra pixel Oi? Tá em português o seu, é? É Isso, pode marcar então Ok Daí vocês vão trocar aqui, ó Pra pixel Tá bom? Pixel Troca largura e altura, né? Pra pixel Beleza Aqui no valor Vocês vão colocar 50 Ah, professor Pode ser outro valor? Pode Quanto maior o valor Maior será o contorno Mas 50 já é um valor interessante, tá? É rei, né? Oi? Tá tudo rei, né? Isso Nos dois No de cima e no de baixo, tá? Tá Vou passar 50 Largura E altura E altura 50 Isso, valor de 50 Pode Mas não Não deixa muito menor, não Senão vai ficar uma linha bem fininha Valor indicativo Pode ser de 30 30, 50 30, 60 E aí já tá um tamanho legal Tá bom? Pronto Não dá ok Calma aí Tem mais uma etapa Não dá ok Tem mais uma etapa Vocês vão clicar nessa caixinha aqui de cor Dá um clique Na caixinha de cor Beleza? Abriu uma janela Pronto E vai abrir uma janela aqui de cor Vocês vão escolher uma variação, ó Vão puxar aqui do lado, ó E vão escolher uma variação E aqui dentro Você pode escolher aqui Se quer aquela variação do verde ali Mais clara, mais escura Misturada com preto Ó, vira outra cor E por aí vai Eu vou deixar esse azul manteiga Manteiga? É Azul e mão Alguém ouviu? Azul e mão Azul e mão Pronto Vou dar um ok, tá bom? E daí eu vou dar ok novamente Se deu tudo certo no de vocês A imagem vai ficar com um contorno Eita, você mexeu naquela bolinha, não foi? Tava centralizado pra fazer no meio Aí você colocou pro lado O meu contorno ficou branco Vou deixar assim Ficou branco? Meu contorno Pode deixar até não Cadê? A imagem vai ficar com um contorno Mas se quiser voltar Não, é de problema Eu queria botar o azul escuro O azul escuro? Vou botar pra cá Pra bateria Tá? Tá sensacional Não, é de problema Não, é de problema Espera aí, dá uma empalha de gravar A primeira Só colocou Aqui, dá um baralhinho Dá um ponto a dizer Segura a conta A minha Se eu ia atacar a ver Agora vamos lá de novo A imagem Não vai sair A ver Se eu põe Se eu põe Fica o antes Se eu põe 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 Vermelho Eita Ah, ah, ah Dá uma barola Dá uma barola Aqui na caixinha Pronto Aqui Seria uma barola Ação do azul Se você tem que ficar dentro Vai escolher Que pareça O que você quer Vai ficar com a roupa Estiverem escolar É Tá bom Agora só Dúbita 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 E o desenho Tá desenhando muito Cadê? Epa Você vai lá em cima . . . Pronto, vamos lá galera Vamos lá, voltei, voltei Oi Pera aí que eu vou dar uma olhadinha Que eu ainda não fiz isso Deixar a live lá em janelinha Deixa eu ver aqui uma pergunta no chat Raíssa, professor, quando o senhor terminar a live O senhor já vai abrir a atividade dessa live? Vou, vou Raíssa Vou tentar, no finalzinho da live Vou já tentar abrir a atividade, tá bom? É bom que já envia, né? Mas o prazo tá em aberto, tá? Todas as atividades eu tô deixando com prazo aí De um mês, mas Seria interessante enviar o quanto antes, senão fica acumulando Vocês esquecem, né? Mas você não, você eu sei que você Sempre envia na data direitinho É aluna modelo a Raíssa, né? Bom, então vamos lá, o que eu vou fazer aqui galera? Voltando aqui pro Photoshop Eu já tenho a minha imagem preta e branca Já deixei ela com um contorno colorido aí Com um azul, né? Azul manteiga no meu caso Só falta o último detalhe Falta deixar ela com a marca da Gracon, tá bom? Azul manteiga Vamos trazer aqui a marca da Gracon Pra trazer a marca da Gracon Vocês vão clicar aqui em arquivo, ó Ou file Tá bom? Clica lá Vou descer um pouquinho E vou escolher aqui a opção Place Embed Quem tá em português Vai tá Trazer incorporado Parece que vai trazer um Parece uma invocação, né? Trazer incorporado É Cheiro in bed, né? Place Não, cheiro não Place Embed Esse do cheiro ele vai compartilhar lá no Behance Não Quem tá em português é trazer incorporado Ou algo do tipo Eu acho que não É o que é outro nome Ou não é trazer Eu sempre confundo É colocar incorporado, ó Minha é mais assombração ainda Pronto Place Embed Achou não? Espera aí que eu vou mostrar Mas que não é a sua parte, ó Place Embed Place Embed Aqui, ó Aí Muito bem Clica Você clicou já? Muito bem Bom, então vamos lá, galera A próxima etapa Place Embed Place Embed Daí ele vai abrir uma janela, tá bom? Nessa janela você vai navegar Até achar a marca da Gracon A minha tá aqui em Download Eu acredito que é a de vocês também Download Faixinha Problema 1 Dá dois cliques nela E clica aqui na marca da Gracon Clica nela E clica em Place Ou aperta Enter, né? Deixa eu ver Cadê? Download Clica lá em Download Marca da Gra... É... Problema 1 Escolhe a marca da Gracon E Place Conseguiram? 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 Vamos ver esses meninos Meninos Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Aê! Vamos ver Conseguiu? Olha aí E ali esse menino Conseguiu também? Viu que eu continuo aqui Vai aqui, ó Na caixinha Dois cliques Ali a marca Clica nela e vai Pronto, galera Trazendo a marca aqui da Gracon Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão diminuir aqui O tamanho dela Puxando aqui por esse quadradinho Ajusta o tamanho Que você achar interessante E coloca aí Em algum local Que você achar interessante Da sua imagem Vou colocar a minha aqui embaixo Pronto Vou deixar assim Beleza? Boa! Dúvidas? Dúvidas? Não? Pronto Na aula passada Eu fiz até aí Com vocês, né? Eu fiz só até esse ponto Então agora Quem tem sua ação Quem tem sua açãozinha salva Vai tá aplicando ela aqui em Actions E vai começar a gravar, tá? Quem fez até a aula passada Tava usando a ação Oi? Não, vocês continuam do jeitinho que tá Isso é pra quem viu na aula passada agora Vai ter que clicar aqui na bolinha Pra começar a gravar Isso quem viu na aula passada Quem já tá aqui acompanhando Deixa tudo quietinho Que já tá gravando Beleza? Vamos lá Oi Cadê? Vou tomar um pouquinho Vem aqui Bem em cima do que quiser Aê Dá um Não, 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 não Você fez até o salvar Deixa eu ver aí Bota Cancelar Fica nessa lixeira Bom galera Vamos lá Vamos lá Uma dica pra vocês Quem vai reaproveitar Quem vai reaproveitar a ação Vocês podem clicar aqui Clica na primeira de vocês Isso quem fez na aula passada E pode dar um play Que daí ele sai aplicando Tudo que vocês fizeram na aula passada Tá bom? Tudo que vocês fizeram Daí você vai clicar no último A última ação que você fez Tá bom? Isso quem viu na aula passada E tá reaproveitando Quem tá refazendo Segue do jeito que estamos seguindo Né? Bom Próxima etapa galera Eu já deixei preto e branco Coloquei o canvas size Pra deixar o contorno Usei o place Pra trazer a Graco É a marca da Graco Né? E agora eu vou salvar essa imagem Como é que salva? Você vai lá em arquivo Aqui ó Lá em file Certo? E vai escolher a opção Salvar Ou save Ou uso o atalho Ctrl S File Isso Save Save Ou uso o atalho Ctrl S Tá Place Cancel Do place Clica lá em Save Achou? É Agora vai ser uma marca Dizendo Place Cancel E don't Do place Deixa eu ver aqui Pera aí É Dá pra Não só Esse Lembra que tá descrito Alguma marca Para não Bota Can Bota Cancel Lá Dá uma Entenda Hum? Uma Entenda Agora vai Aqui Vai Place Aqui Isso Isso Bom galera Desse ponto aqui Vocês vão clicar em save Tá E vão escolher um local Para salvar Esse local Seria interessante Que não fosse a mesma pasta Problema 1 Vocês vão criar uma pastinha nova Então como é que faz isso Vocês vão vir aqui Dentro da pastinha problema 1 Pode ser Ou fora Em download Vamos download Vocês vão clicar em download Vão apertar o botão direito E vão criar uma pasta nova E vão criar uma pasta nova Tá bom? Repetindo Vai lá em download Botão direito E clicar aqui em novo E escolher uma pasta Tá bom? É aqui em novo Isso E pasta Pasta Vocês vão dar um nome Para essa pasta Se eu tenho uma pastinha problema 1 Eu vou criar uma pastinha chamada solução 1 Mas daí vocês colocam um nome Que vocês acharem interessante Joaquim, Maria, José O que vocês acharem interessante Ou que faça sentido Atividade 1 Atividade 5 Final Editada Solução Mais ou menos Vamos salvar dentro dessa pastinha nova Mas não salva ainda não Tem um detalhe Não salva ainda não Vai dentro dessa pastinha nova Como é que entra nela, galera? Dois cliques Dá dois cliques nessa pastinha nova Pronto Mas cuidado para não salvar Pronto Aqui embaixo Tem um tipo Eu fiquei na pastinha nova Depois da outra E ela sumiu Sumiu é porque você está dentro dela Não abriu Isso Você entrou Está dentro da pastinha nova Não, ela sumiu mesmo Nenhum item Com a minha pesquisa Nenhum item? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha Tá certo É porque entrou É porque entrou? Tá certo? Ah, então Peraí que eu olho já Só um minutinho Pronto Depois disso, galera Vocês vão trocar aqui De Photoshop De Photoshop Para JPEG De Photoshop Clica aqui Em Photoshop E troca para JPEG Tem três tipos aí De JPEG Vocês vão escolher o primeiro Isso Clica agora finalmente Em salvar E depois dá um OK Beleza? Vou revisar agora Se eu não conseguiu aí Tudo certinho Maravilha Vem Salvar Oi? Ele transforma a cada grava Não estou vendo? Não sei não Deixa eu ver E o baixo Já era Volta Fecha aqui Fecha aqui De novo Não fizemos Abacaral Vamos abrir aqui Deixa eu abrir uma olhadinha Dois cliques A mágica Já tem que terminar Só A mágica Não Vamos arriscar Para isso Então não me dá Vamos de pé Vem aqui É melhor O que ele já fala Do que ele já falou Fazendo aí Extrair aqui 5 para 2 2 cliques Vai em problema Arrasta mais 0,2 Solta Caralho Caralho Hum O que ele já tem A mágica Vai dando Dá lá de fundo Não Lixeira Lixeira Lio peino Lixeira Lio peino Lixeira Lio peino A tarala Cair de tudo aqui Vai ficar só com 6 Vai ficar só com 6 Vai ficar só com 6 4 1 2 3 4 5 Até o 6 Peraí Esse menino Conseguiu Menino Olha ele Ah não Peraí Essa aqui é a live E aqui é a sua Eu queria muito Deixava com uma janelinha aqui Tipo Não só com Alguém Que era Put in picture Vamos pegar agora Cadê aqui? Todo mundo conseguiu? Deu certo Deu certo o seu? Aí você vai dar um play Agora Vamos dar até esse Seguro Liga no Liga lá nele E dá no Lixeira Ok? Agora você vai dar um play Não Não é É Deu certo o seu Peraí 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 . 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 Solução 1 E aí galerinha, qualquer dúvida, pergunta aí no chat Volto já, tá? Beber mais uma aguinha e ver como é que tá o pessoal Vitor já tá apanhando, né Vitor, do calor Pronto, criou a pasta? Não, criou a pasta Uma pasta lá de solução ou um outro nome Acabando o cara Ataxiwata Vamos dizer o alto mesmo uma vez Agora, segundo tomado, pra adiante a perna Esse é o Gokono Rio, teve a perna Gokono Rio Ataxiwata 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 Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó Eu já deixei preto e branco Coloquei o contorno, coloquei a marca da Grácon E salvei O que que eu vou fazer agora? Eu vou parar de gravar, tá? Então você vai pausar aqui e vai parar de gravar Beleza? E... Para de gravar aqui no quadradinho, ó Repetindo O negócio do mouse Deu certo agora? Aqui no quadradinho Deu, deu? Beleza Então aqui ó No quadradinho vocês param de gravar, tá bom? E daí vocês vão organizar essa pastinha aqui, ó Vão fechar ela pra ficar mais organizada, ó Aqui nessa setinha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Fechou? Agora vocês vão clicar aqui no menu, galera Clica nesse menu E vamos salvar essa ação Vocês vão pegar isso tudo que vocês fizeram aí E vão transformar num arquivo, tá bom? Clica na pastinha que vocês deram o nome E clica nesse menu aqui, ó Deixa eu lançar uma pergunta pra vocês Esse menu aqui são três ou quatro tracinhos? Três Três? E aí? Três ou quatro? Olha a pergunta, olha Certeza, certeza Que acha que é quatro? Aí levanta a mão Só pra ter uma batida É, acertaram É porque a maioria cai nessa pegadinha Pensa que de primeira é três mesmo É sério Aí clica nele e clica lá em Save Actions Salvar ações Vai lá Clica nele e salvar ações Acharam? Vocês vão salvar essa ação Oi? Apareceu não? Cadê? Cadê? Clica na sua pastinha Isso Vem aqui no menu E... Salvar ações Pronto, vamos lá Clica na pastinha Ele vai abrir essa janela Perguntando onde vocês querem salvar Vocês vão salvar dentro da sua pasta nova Que vocês criaram O nome da minha é Solução 1 Então vou salvar lá dentro Solução 1 E vou salvar aqui dentro Isso, pra abrir ela Dois cliques pra abrir sua pastinha nova Tá bom? A minha tá lá em download Repetindo, a minha tá lá em download Solução 1 Salvei aqui dentro Tem que salvar as duas juntas Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha Se tiver na pasta certa É só clicar em salvar É, porque tem o A Solução 1 Para dois cliques E salvar Salvei aqui Salvei aqui Salvei aqui Salvei aqui Não, esse aqui é o seu Ah, não é? Vamos lá Não, aqui tem o outro Ah, o A Salvei aqui Salvei aqui Salvei aqui Não, não é Shivek Nossa, velho Achei alguém pra competir com suas piadas Finalmente Achei alguém pra superar, viu, nas piadas No final de aula a gente vai fazer uma piada Porque o Batman é tão duro Porque ele bate nos zilões Entendeu? Ele bate nos zilões Vamos lá, meninos Tá tendo show de piadas aqui na sala Se vocês virem, não vejam Então, enfim, vamos lá O que eu vou fazer aqui Terminando aquele salvar ação, galera Vocês vão fazer o seguinte Vão testar se tudo que vocês fizeram até agora Deu certo, tá? É hora da verdade Se você fez tudo certinho Vai dar tudo ok E esse mesmo efeito Tudo que vocês fizeram até agora Será aplicado nas outras imagens Se você fez algo errado A máquina vai explodir, você vai morrer Não, vai acontecer algum erro aí Aí daí vamos ter que corrigir Beleza? Então vamos lá Como é que testamos? Vocês vão fechar a imagem aqui nesse x bem pequenininho Menor que eu E clique em no Não, eu não quero salvar de novo Ele vai perguntar Você disse não? Não Isso, lá no x bem pequenininho ali É tão pequeno que você não está vendo Ali não, esse não Ah, tá Vamos Isso Olha aí, tá vendo? Aí volta não Não salva Beleza Conseguiu? Conseguiu? Show Então vamos lá A próxima etapa agora é testar Como é que vocês vão testar, galera? Vocês vão lá em arquivo Ou lá em file Isso Vão escolher a opção Automate Ou quem está em português vai ter automação Automate, né? Isso Automatizar Automatizar Pronto, automatizar E vão escolher a primeira opção Grete Isso A Grete A Grete, né? Eu escutei Grete, então Bom, então vamos lá Cliquei Clica nela Ele vai abrir esse painel aí Cuidado com esse painel Vou explicar ele com calma, tá? Todo mundo conseguiu? Para tudo Vamos estudar ele Aqui, esse lado aqui, galera À esquerda Será o local que você vai configurar De onde ele vai pegar as imagens Tá bom? À direita é pra onde ele vai guardar essas imagens É o destino delas Beleza? Então vamos começar mexendo nessa primeira opção aqui É em 7 Você vai escolher o nome da ação que você escolheu O meu é aula 5 Como é o nome da sua? Eita, eu esqueci Tá concentrado Qual é o nome da sua, menino? 7, né? Isso Tá 7 Tem duas aulas 5? Tem duas aulas 5? Será a última? Provavelmente a sua é a última Tem alguma na máquina Pronto, esse mesmo Essa aí é a sua ação A sua é lua, né? Pronto, aí você clica lá em lua A sua só tem lua Já veio lua, não foi? Foi porque lá no começo você apagou uma pastinha Aí só ficou lua Pronto Então agora vocês vão fazer o seguinte Ó Em cima aqui vocês já configuraram Aí vocês vão escolher aqui a opção chose Onde vocês vão escolher o local O local Que essa pasta Que o local de onde ele vai pegar essas imagens Na verdade, tá? Então clica aqui, ó Quem chose? Ou não sei até escolher, né? Exatamente Pronto Aí você vai escolher a pasta problema 1 Clica na pasta problema 1 Clica em selecionar pasta Beleza? Conseguiu? Conseguiu não Vamos lá Ah, já tá Conseguiu a pasta? Ó O que é a pasta? Botou seu nome, foi? Ó A pasta aqui é Área de Travagem Com dentro de Mojão Onde é a sua ideia Cadê? Cadê o nome do que? Conseguiu? Eu vou falar pra lá E se está lá sendo a problema 1 Aqui? Da onde? Problema 1 Selecionar a pasta Pronto Conseguiu também Problema 1 Selecionar a pasta Bom, pera aí Agora tem mais uma etapa, tá? Vamos lá Esse lado aqui eu já configurei Tá de boa Agora falta configurar esse lado Vocês vão deixar aqui nessa primeira opção Com o nome folder, né? Pasta Se tiver sem nenhum nome, ó Você coloca a pasta ali Ou folder Não, do lado de destination Qual destino? Aí você vai dizer Nenhum Salvar e fechar uma pasta Aí você escolhe lá Folder Save and close, né? Aí embaixo Não, não, não Não fecha não A folder Save and close Ele vai fechar Isso, 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 isso Pronto Clica lá nela Pastinha Embaixo Vocês vão escolher lá O local que ele vai salvar Então clica lá Em chose Escolhe o local que ele vai salvar Ele vai pegar No meu caso Ele vai pegar as imagens de problema 1 E vai salvar Na pasta Solução 1 Tá bom? Então vocês vão escolher aquela pastinha Que vocês criaram Deram um nome pra ela Cuidaram Isso Isso mesmo Tá Na pasta que eu criei Isso Isso mesmo Perfeito Pronto Não dê ok ainda Tem mais uma etapa Marcar essa caixinha Deixa essa caixinha aqui marcada Tá bom? E daí Vamos testar agora Finalmente com o ok Se der tudo certo Ele vai fazer isso tudo Em todas as imagens Sozinho Já pensou? Você edita uma imagem Daí você bota automaticamente Pra ele configurar aí 50, 60, 100 imagens Tudo sozinho Bem e automático Ele fecha sozinho Como é que vocês vão testar Se deu certo ou não? Vocês vão lá na pastinha Que vocês deram o nome Criaram Tá? Vão abrir aqui as imagens E vão conferir Se tá tudo bonitinho E certinho Deu certo sim Olha aí Parabéns pra vocês O que foi mini? Deu algo errado Meu computador Meu computador Meu computador Meu computador De nada Cadê? Vamos ver seu set Vai passando aqui na setinha agora Não, aqui é o meu Mas vamos lá no que? Vamos lá pra que o lá Bora É, tá louco Aí dois cliques Olha aí Dois cliques aqui E passa aqui na setinha Pra frente Pra frente Eu aplico o mesmo tempo Peraí Então sim Parabéns Vamos ver o seu Você vai dar em valor Você vai deixar o meu computador aqui Você vai botar tudo no seu aplicativo Você vai dar em valor Dois cliques Vai passando aqui pra ver Maravilhoso Parabéns Todo mundo conseguiu Nossa, essa aula continua da erro Então todo mundo conseguiu Parabéns pra vocês Esse careca aí Olha aí Qual? Saitama Careca Saitama Bom, então vamos lá Todo mundo conseguiu, né? Em casa Vocês conseguiram? Deu algum problema? Que piada mais... Olha aí, tá Que piada... Olha, a Raíssa gostou da piada Viu lá no chat Raíssa, você conseguiu ouvir? Foi a piada Pronto Raíssa de casa ouviu sua piada E ela gostou muito, ó Ó, lá no chat Ela gostou muito Ela tá dizendo que gostou muito Da sua piada Não, é turma nova Bom, então aqui, galera Atividade finalizada Tá certo? Então vamos partir Pra atividade nova agora Tá bom? Teremos mais uma atividade Dá mais que tempo, né? Então, quem concluiu aí Parabéns Se o seu deu erro Avisa aí no chat Ou se não Depois chama lá no PV Que eu posso estar auxiliando Tá bom? Mas a preferência É tentar chamar agora Já pra tirar as dúvidas Beleza? Então vamos lá agora Pra nossa próxima etapa Professor KKKKK Ó, tá vendo? A Raíssa tá rindo, ó Ó, a Raíssa gostou das piadas Ela disse que lançasse mais piadas Que ela achou legal Então vamos lá A Raíssa chama o som Se ela gosta de piada É Eu recomendo um saco Cheio de pizza Hã? De pizza? Pinto Sim Nossa, velho Tá cada vez O nível aqui Ei, Vitor, superaram você, viu? Nas piadas superaram Sério mesmo Nessa pandemia A galera anda treinando Ei, Julinho Sabe como é que se chama Um pontinho verde No aeroporto? Um pontinho verde o que? No aeroporto internacional Não Um gringo Nossa, velho Um gringo Um gringo Olha aí, olha aí, ó Enfim A galera aqui tá bem Tá bem criativa, viu? Você lembra qual posição que o Batman dorme? Posição que o Batman dorme, galera De Bruce De Bruce, velho Nossa É o nome dele Bruce Bom, galera Enquanto o pessoal aí tá nas piadas Eu vou preparar aqui já o link pra vocês Tá bom? Mano Raíssa Bom, vou preparar aqui o link pra vocês Da nossa próxima atividade Seria o que, galera? Ação Ação nada Distorção livre E panoramas, né? Distorção livre Perspectiva Josimar E panoramas Essa seria a nossa próxima atividade Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui essa pastinha De imagens E vou compartilhar com vocês Botão direito aqui Vamos lá Eu vou mandar o link aí no chat Tá bom, galera? Então fica de olho Pronto Link Atividade nova, tá? Vida nova Atividade nova Então preparem Beleza Pronto Ó, clica no link Eita nóis Cláudio mar aqui Que meu amigo Clica aí no link Ele vai abrir aí várias imagens Vamos pegar essa pastinha completa Como é que pega essa pastinha aqui Completa, galera? Vocês vão clicar aqui, ó Na imagens Clica aqui nessa No nome, né? Ou na setinha do lado Beleza? Como é que é? Clica aqui na setinha, ó E fazer download Igual como vocês fizeram lá no anterior Ele vai levar um tempinho carregando, ó Aqui ele vai perguntar No meu caso Perguntou se quer sair ou cancelar Você clica sair Aí ele começa a fazer o download aí Tudo bonitinho No instante fez, ó Até que terminou rápido, ó Já baixou, tá vendo? Ligeiro Beleza? Dúvidas, dúvidas Deu errado? Vamos dar certo agora Cadê? Pagando o link Ô cara, olha só Eu comprei um cavalo Ele é top Qual o nome dele? É um puco top Não, não Esse menino tá baixando Esse menino já chega no centro da terra Não, dá só um clique nele Você conhece aquele jogo Onde você é... Familiar que é nem bem Vai recostrir coisas? O Fortnite and Freddy's Acha a botão no zap? Não, não Não, não Ah Entenderam? Entenderam? O Fortnite and Freddy's Ixi, tá lá Oi 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 Tá, na época tá Hoje em dia não É um tempo É Ó, esse que é bom Vixe, na época deu palestra Eu acho que na época já tava sendo ótima Ou ela tinha saído da reabilitação 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 Um envolvimento maior com o Draula Tu sabe, né? Que ele foi um processo de reabilitação Ah, não 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 Vixe, não Tá ficando tempo agora Ah, parece que é boa O que principal é a sua no espelho? Matheus 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 Olha aí Aú, aú, aú Me esmagou sua mão, foi? Então vamos lá Ele é o Saitama Então vamos lá Aqui eu vou fazer o seguinte Não consegui Não conseguiu? Cadê aí, cadê? Tá aí com uma pesada Credo Bom galera, vamos lá Após fazer aqui o download A pastinha vai lá pra download A intenção é essa Então vou usar ela aqui Pastinha de imagens Ela vai vir zipada Igual a outra Igual a de problema E vamos descompactar ela Como é que faz isso? Botão direito Botão direito E clica extrair aqui Tá? Vou deixar aí congelado Na minha telinha Botão direito Extrair aqui Deixa eu ver se deixei Tanto certinho É, é, é um negócio de livro Que você tá escrito em margens, né? Isso Tá, vou conseguir Extrair aqui, né? É Aí mesmo Deixa eu pegar o livro de novo O que que isso é? Ô, pessoal, uma pergunta O que o policial falou Que o senhor esteja? Não sei Polícia civil Nossa, tá aí Eu sei lá Polícia civil Você tá descendo aí O livro mesmo, hein? É ele, né? É Já já você tirou De um seco na tela Não consegue Você perdeu Então vamos lá Botão direito Imagens Aí E extrair aqui Bom, meninos, meninas Após extrair aqui As imagens Tá, ó Botão direito Extrair aqui Beleza Ele vai liberar aqui A pastinha Com as imagens A primeira que vamos trabalhar Serão essas três aqui, ó Serão essas três, tá bom? Então o que que vamos fazer com ela? Vocês vão lá no Photoshop Ué? Vão lá no Photoshop Deixa eu ver se alguém tem dúvidas aqui No chat Vão lá no Photoshop Epa, tem gente falando aqui Por que calça? A gente bota aí Bota a gente calça Nossa, tão fazendo as perguntas aí no chat Olha aí Olha a pergunta que fizeram no chat aí, menino Olha a pergunta que fizeram aí no chat Vocês estão fantagiando aí o pessoal aí em casa, viu? Com essas piadas Por que calça a gente bota e bota a gente calça? E aí? Por que a gente bota e bota a gente calça? Tá vendo? Tá vendo como é que tá? Pessoal em casa Eu tô só escutando as piadas aí de vocês Bom Nem eu Eu nem tô acreditando que eu tô aqui Olha aí, minuto Menino Jajé é tudo, tá aí Jajé é tudo Todo mundo assim, ó A tela do Pinto Russo? Conheço não Pior 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 Pessoal, eu cliquei aqui em extrair aqui Não parece que é aqui não Não, não, não Cadê? Peraí Extrair aqui e aparecer imagens Eita, tá escovoando Vocês vão dar dois cliques nela Só pra visualizar se tá tudo certinho Isso Bom, então aqui vamos testar É hora de testar, tá bom? Então vocês vão lá em arquivo Vão lá em file Vão lá em automate, né? Mano, eu perdi daqui Eita, se perdeu Peraí Vamos encontrar agora Aí eu vou lá em arquivo Lá em file Automate Ah, então a gente Mais tarde já Aí Aqui Aqui? Não, aqui já tá Pode fechar isso Aí Peraí Peraí Fale Automate Peraí, não tem que ter nada, tá? Vamos lá tirar a opção Automate, é? Isso Isso, automatizar quem tá em português File, automate E daí vocês vão escolher a última opção Photomage Clica nela Beleza? Bom, galera Depois de clicar nela Vamos estudar um pouquinho Pra que que serve essa opção Como o nome já diz, né? Ela serve pra tá mesclando aí imagens Então, cada opção que tem aqui É um modo de mesclagem diferente Você vai mesclar ela em perspectiva Mesclar ela simulando uma lente cilíndrica Esférica E por aí vai, tá bom? Eu vou deixar no modo automático Onde o programa decide a melhor forma de tá encaixando ela Tá certo? Então aqui, ó Aqui já vem automático Já vem marcado automático Deixa aqui mesmo como tá Tá bom? E aqui vamos só estudar um pouquinho Dessa primeira atividade Eu tenho aqui três imagens De um cenário aí enorme, né? A cidade Parte aí da cidade quase toda Praticamente, né? Só que foi tirada três fotinhas separadas Porque a pessoa não tinha equipamento O equipamento adequado Pra fazer uma foto panorâmica Uma foto de uma escala maior Pegando uma paisagem enorme, tá? Então ela foi lá e tirou três fotinhas Pra tá fazendo aí com o Photoshop Uma espécie de colagem Uma espécie de mesclagem Então vamos fazer isso aí agora Vamos lá De maneira automática, tá bom? Então vamos lá Vocês vão clicar aqui em pesquisar, né? Ou browse Ou navegar, né? Não sei como é que vai tá lá no português Lá, na tradução Procurar Procurar? Pronto Procurar Daí vocês vão escolher aquelas três imagens que eu mostrei, ó Tá lá em download Pastinha imagens Escolhe lá as três, ó Escolhe as três, tá bom? Se você tiver dificuldade em fazer essa caixinha de seleção Você pode segurar o contra e clicar Uma Duas Três Aparece não? Peraí que eu vou ver Cadê? Pode dar ok Quem já achou eu vou dar ok Aqui Aqui imagens Aqui, né? Isso Aí eu vou dar uma mão Dois cliques Aí a gente segura a contra E clica lá Um, dois, três Ok, Caio Ok, Caio Eu lembro Segura a contra Aí fica lá Um, dois Aê Vamos lá, galera Conseguiu as três? Conseguiu, tá? Beleza Todo conseguiu, né? Pronto Seleciona as três Dá um ok E aí vai ficar as três imagens aqui Se eu der um ok agora Ele vai fazer a mesclagem automática Mas uma dica aqui pra vocês Se um dia vocês usarem esse recurso, tá? O segredo aqui Que ajuda o programa a fazer essa colagem direitinha É não só os pixels Ele detecta Mas o que vai guiar ele É a sequência das imagens Então se você colocar o nome da imagem Numa sequência ordenada Ele vai estar auxiliando o programa A estar reconhecendo que imagem vai ser a primeira A segunda e a terceira Então você pode colocar aqui Foto 1, 2, 3 Foto A, B, C Foto em organismo romano Em alguma ordem Em alguma sequência ordenada, tá bom? Então pronto Aqui eu vou dar um ok Vou dar um ok Ok E daí ele vai começar sozinho Pode deixar o programa trabalhar pra vocês Vai fazer isso aí sozinho Vai fazer uma colagem das fotos, ó É um suquinho de laranja nesse calor Era bom Bem geladinho Cafézinho Eu criei uma água de coco Eu criei água de coco Tá vendo? Pronto, ele terminou, galera Olha como é que ficou aí a montagem Ele pegou as três imagens E colou tudo lá Bonitinho lá, né? Tudo bem certinho Vamos dar um zoom pra ver se ficou alguma falha, ó Colou bem certinho as imagens, tá? E ainda deu aquela distorção Como se fosse uma imagem É... Em... Perspetiva, né? Aqui do lado, ó Tá certo? Como se fosse aquelas lentes Que tem aquela curvatura Oi? Como é que muda as imagens? Como é que muda? É, não, ele fez tudo sozinho Ah, aqui Ele fez tudo sozinho Ele tá fazendo de nada Não tá fazendo nada? Não, não tá usando Ele já fez Cadê, ó? Cadê? Vamos lá pra próxima etapa agora Vamos dar um corte Tão vendo que aqui fora Ficou essa área aqui Vai ficar em branco Então vamos fazer um corte aqui Pra não ficar essa área, tá? Vocês vão usar a ferramenta chamada Crop Tool Que é a ferramenta de cortar O atalho dela é a letra C C de casa Só clicar em C Ou vem aqui nela, ó Tá bom? Crop Tool Ferramenta de cortar Clica nela Beleza Aqui, galera Vocês vão... Tão vendo os marcadores que tem? Tem esses marcadorzinhos aqui, ó Esses tracinhos Vocês vão botar o mouse em cima dele Ele vai ficar com a setinha dupla Pra cima e pra baixo Aí você segura o botão esquerdo e puxa, ó Vou descer aqui um pouquinho Aqui embaixo já suba um pouquinho O segredo é não deixar essas falhas, tá? A intenção, na verdade Pode cortar um pouquinho da imagem Mais uns cantinhos aí E daí É só dar um Enter Faz o cortezinho e dá um Enter E... Tá vendo? Não, não, não Aí dá a Enter e corre Agora eu vou usar aqui, ó Puxa um pouquinho Isso, do lado Pode cortar um pouquinho Sim, vai ficar demais aí Ah, não Pode cortar um pouquinho mesmo, aí E do outro lado Pronto, falta só dois lados Vem de novo na hora Puxa De lá pra cá E daqui pra cima Beleza E aí, foi fácil essa? Beleza Tudo automático, né? Vida boa, né? Não é louco Precisava nem fazer muita coisa Pronto, então agora vamos salvar, tá? Vamos aprender a salvar Essa imagem aqui vocês vão enviar pra mim no final da aula Como é que salvar ela? Vai lá em arquivo Perfeito Vai lá em Save Tá? Salvar Salvar Vão escolher aí uma pastinha pra tá salvando Eu vou salvar tudo dentro daquela pasta solução 1 Pra ficar tudo num só local Isso Vocês podem salvar em qualquer local Mas seja um local organizado Eu vou salvar tudo dentro de solução 1 Mesmo sendo atividades separadas Eu vou receber como uma só Tá? Então Eu posso avaliar aqui? Imagem? Já passa? Pode Ou se não em Watts Que já tá suas imagens prontas Em Watts Tá Watts Em Digitão? É bom alterar o título dela Vocês vão mudar aqui o nome dela pra Sei lá Panorâmica Ou final Ou colagem Mesclagem O que vocês acharem legal Paisagem Qualquer coisagem Deixa eu marcar aqui de Atividade 5 Parte 2 A minha coloquei Nossa Nossa Cidade Pronto Cidade Chamei assim E não clique em salvar Calma aí Não clique em salvar Só muda o nome dela E daí vocês vão mudar o formato No lugar de deixar no formato do Photoshop Que vai pesar muito pra vocês Com um arquivo muito pesado Vocês vão escolher de novo JPEG Tá? Daí clica em salvar E não mexe Clica em salvar JPEG, né? Isso E não fecha, tá? JPEG Aí deixa uma janelinha lá Que vai ficar JPEG Salvar E deixa a janelinha Salvar Pronto Aí ficou uma janelinha Pronto Nessa janelinha A qualidade vai estar no máximo Vai estar em 12 Vocês vão deixar aqui 5 Tá bom? Ficar um valor médio 5 E daí pode dar um ok Porque diminuímos a qualidade Porque vai ficar Com a qualidade maior Ia ficar 8 MB A imagem é pouco Mas daí juntando com as outras imagens Ia pesar muito Então diminuímos pra 5 A qualidade Que daí ela fica pesando só 1 MB Fica melhor aí pra vocês estarem transferindo Tá bom? São 3 imagens juntas Isso 3 imagens juntas Bom, terminou essa galera Todo mundo salvou Oi, dúvidas? Oi, oi Já vou Meu Deus Minha montação não bateu 1, 3 não Aí vai ter a pecado Então você vem aqui Troca o pai de outra pele Primeira opção Sobe o local Se você quiser E salvar Você vai trocar a qualidade De 12 pra 5 E dá um ok E alongando, né? É, volta o tempo Aí vai, né? Aí troca aqui pra 5 É o que, menino? Bom, então vamos lá Cadê? Opa Certo 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 Salvar Troca a qualidade De 12 pra 5 E dá um ok 5 5 Acertou Acertou Vamos lá, meninos Meninas Próxima etapa, galera Próxima etapa Próxima etapa, né? É, vamos fechar aqui o Photoshop, tá? Eita, lá vou abrir no outro programa Vamos fechar aqui o Photoshop Aqui no xizinho Fecha ele Pronto Deixa eu fechar aqui Não Parece um negócio aqui Você perguntar se você quer salvar Bota não Não, né? Isso Não Não Beleza, muito bem Não Não E agora vamos editar uma outra imagem, tá? O tema da aula, como eu disse a vocês Era distorção, né? Distorção livre Perspetiva E panorama, né? Acho que eu falei Era o temazinho da aula Então, tema aqui de imagem panorâmica Já foi feita Agora falta distorção livre E distorção em perspectiva Tá bom? Então agora Pra fazer a distorção em perspectiva Eu vou fazer com essa do cachorrinho aqui, ó Vou pegar essa imagem do cachorro Vou arrastar ela pra Aqui pra dentro do Photoshop E vou soltar Não tem o cachorro? Não Olha aí, ó Tá vendo? Não, é o meu É lá na faixa de imagens Olha lá na faixa de imagens Tá, imagens Aê, muito bem Cachorrinho do peixe Tá Aí o peixinho tem esse peixe Tá, tá no Photoshop, né? Mas a distorção é feita Vai arrastar lá no Photoshop É um mudou, né? É? A gente tem até a linha de chapinha Mas as bichinhas são legais Segura aí, não solta nada Não, imagina que é 100 reais Só pra aqui Aê Tá no caso Conseguiram, todo mundo? Conseguiram aí, cadê? Nossa, o cachorro tá, tá, bag, hein? Deu certo? Verde? Vai, 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 vai Por isso que ele tá com essa cara Tá, não, 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 não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá, tá com a admirada, olha Com a bruxa, né? Ele quer agoniada com essa barriga dela Conseguiu? Pronto Esse tipo de cachorro vai, 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 vai Vai, 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 vai Bichinho Deboche, é debochado Deboche Bom, vamos lá galera, a próxima etapa Vamos lá O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia A ideia aqui é a seguinte, preste atenção A ideia aqui seria pegar e distorcer Essa imagem A ponto de, sei lá, remover Não, não Não nesse nível, vamos remover Esse rodo, vamos remover esse rodo Pronto, vamos fazer esse tipo aí de edição Tá bom? E perspectiva Remover esse rodinho Remover o rodo É uma vassoura, né? Não é um rodo não, né? Vamos remover a vassoura Olha aí, a edição foi tão boa que nem mais tem rodo Eu já removi, tem uma vassoura Tá bom? Então vocês nem viram Tá vendo? Técnica ninja Tá vendo? Eu tava testando Se vocês estavam atentes Olha aí, tá vendo vocês? Caindo na minha armadilha Então vamos lá Aqui, vamos remover Essa vassoura, tá bom? Mas antes de remover ela Vamos fazer uma cópia de segurança dessa imagem Se algo der errado Você vai ter o original pra copiar de novo Como é que faz uma cópia? Isso Segura Ctrl Segura a teclinha chamada Ctrl E aperta J J de junho mesmo Ctrl J Ctrl J Ctrl J Olha aí Tem que tá segurando? Não O Ctrl você segura A outra tem que passar aqui Ah tá, a gente tem que abrir esse negócio Olha aí 2 2 3 3 Eu achei isso aqui Eu já vi lá no vídeo No vídeo Eu já vi Vamos animar O básico O básico Cadê? Conseguiram, todo mundo? Sim Beleza Então vamos lá Até a próxima etapa Consegui? Não Segura Ctrl Eita, alguma coisa Pronto Deu certo Bom galera Todo mundo aqui vai pra primeira ferramenta Vai dar um clique aqui na primeira ferramenta Essa primeira aqui Tá bom? Clica nela Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui o chat Se alguém tem dúvidas Cadê? Isso, essa setinha aí Ferramenta de mover Beleza Deixa ela aí Clica só um clique nela Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão lá em Filter Filter E vão escolher a opção Vanishing Point Quase que não sai agora Vanishing Point Nossa, isso parece Pronto Eu acho que em português Vanishing Point Acho que em português vai tá Ponto de fuga Acredito que vai tá isso aí Achar? Parece que Eu não achei Isso parece Filta Filta Ponto de fuga É Em inglês Parece Não é Com o livro de empresa Aí Em inglês Parece Menos Mais Beleza Todo mundo clica no Vanishing Point Oi Vamos lá meninos Vamos lá meninos Vamos editar agora No Vanishing Point O que vocês vão fazer aqui galera Vou clicar Ele vai abrir um painel Tá Esse painel é pra vocês fazerem edições Em perspectiva Tá bom Vocês sabem o que é perspectiva? Sabe? É o jeito como você olha as coisas Isso A maneira é justamente como enxergamos O que basicamente é a forma como enxergamos É o que tá perto Nós conseguimos enxergar de uma maneira maior O que tá distante e menor Um exemplo seria o que? Um prédio Você vê um prédio bem pertinho de você Você vê a altura bem grande dele aí Mas de longe Lá longe Você vê ele menorzinho Tá bom? Então seria mais ou menos essa ideia Então vamos aqui galera Então aqui eu tenho em perspectiva A partezinha da madeira Essa parte aqui Ela tem o mesmo tamanho Dessa área daqui Só que como ela tá lá atrás Daí a gente vê ela menorzinha Então vamos fazer uma edição aí justamente Em perspectiva Tá? Trabalhando desse modo Pra fazer edição em perspectiva É legal criar uma grade de perspectiva Como é que cria uma grade? Vocês vão pegar essa primeira ferramenta aqui Aí vão dar um clique Clica 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 Peraí Peraí Teu bug O que foi menino? Peraí que eu vou lhe ajudar Peraí Parou Cadê? É a Venice Point Tá lá em filtro Deixa eu repetir aqui Ah A primeira de grade Isso A primeira aí da grade Oi O que é um bebezinho? E a porta Ixi Alguém pariu aqui Não menino Que é isso O bebê já nasceu há muito tempo Tá triste Aí vamos fazer uma parada aqui Tá tremendo É tão nova Não sei Pode ir na ação Doutora Oi Diga Diga Eu tô tentando Aqui na minha Aperaí Peraí que eu vou mostrar Como é que ela funciona Mais facilmente Você vai dar Ah Não Não Vai Vai Aí Vai 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 Bota Lá 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 Bom Vou mostrar aqui pra vocês Pelo meio Tá Como é que vocês Vão fazer Tá bom Daí Eu vou tirando a dúvida Individual Separadamente Aí Primeiro passo Pega a ferramenta Da grade Presta atenção Olha aí na tela Pega a ferramenta Da grade Tá Primeiro passo Não clique em nada Só pega ela Dá um clique nela Só isso Daí você vai vir Aqui dentro Da telinha E o que vai guiar vocês São essas linhas Aqui ó Das tábuas Tá Essas linhas Aqui Vai guiar vocês Porque elas já estão Em perspectiva Então você vai vir aqui Por exemplo Vai dar um clique Um clique só Só um clique Move o mouse Vai pra uma outra área Tipo aqui E dá um clique Pronto Vai pra cima Só move o mouse Dá outro clique E agora Vem bem aqui na linha Casando Né E dá um outro clique A ideia é deixar a vassoura Dentro aí do rodinho Se a grade de vocês Estiverem boa Fica boa Ela vai ficar azul Se ela tiver mais ou menos Amarela Se ela tiver ruim Horrível Vai tá vermelha Tá Professor Minha grade ficou vermelha Eu tô quase chorando O que é que eu faço Você vai fazer o seguinte Pode ou voltar Ctrl Z Ou você pode puxar Esse pontinho Você consegue mover Os pontinhos da grade Eu vou deixar daqui vermelho Minha grade ficou vermelha A perspectiva Tá vendo Então você pode mover Aqui pelos pontinhos E reajustar A missão é deixar A gradezinha azul Acho que não é É algum pontinho Que ele não tá Não tá Deixar Algum mundo do cano Ó o chifre Eu vou aqui Segura Puxa As vezes é Uma missal Como ele é Não tá Tem que ficar azul Isso Azul não tem Pronto Conseguiu agora Tá perto É É Porque eu vou fazer Assim não é O que é que ficou E que agora Vai Não Não Pega aqui Aí Agora Peraí Volta pra esse Aqui Isso Cadê Uma seguida Uma seguida Azul 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 Não Não Eu fiz errado A linha Sabe Fez errado Cadê Vou pegar um pouquinho De água Tá Não 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 Consegue Com a primeira setinha Pega a primeira setinha Aí Na primeira Aqui Isso Aí Você pode Clicar Clicar Na verdade Passar Aqui Aí Um pontinho A pessoa pega No meio Aí Vou pegar A água Lá Lá Era mais Engraçado Obrigado. Obrigado. Ficou amarelo? Puxa mais um pouquinho, um pontinho, para ficar azul. Está amarelinho ainda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá, meninos e meninas. Bom, galera. Vamos lá, próxima etapa. Próxima etapa. Cadê? Pronto. Aqui eu estou com minha grade simples de perspectiva. E agora vamos usar... Aqui temos algumas ferramentas que podemos trabalhar dentro dessa grade. Mas a que vamos usar hoje será essa daqui. O carimbo. Está bom? O atalho desse carimbo é o quê aqui? Cinco? S. S? S. Pronto. Aperta S aí, ó. Vi direito em um cinco, né? S de estento. Eu vi direito em um cinco. Pronto. Clica lá na ferramenta do carimbo. Estento. Beleza? E daí, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão aproximar aqui. Como é que aproxima? Vocês podem usar a ferramenta de lupa. O atalho é Z ou usa Ctrl mais, Ctrl menos. Tá bom? Ctrl mais, Ctrl menos. Ou usa a ferramenta de lupa. O Z. Com a ferramenta de lupa é só dar um clique na área que você quer aproximar, tá? E pra afastar, segura o Alt e vai clicando que ela afasta, ó. O Alt e clica, ela afasta. Sem o Alt, só clica, ela aproxima. É Alt e R, né? Não, só o Alt e clica. Ou só clica pra ele aproximar. Pra ficar mais fácil, eu acho melhor o Ctrl mais, Ctrl menos. Ctrl mais, Ctrl menos, que é mais fácil pra vocês, ó. Olha aí. Se der algo errado, Ctrl Z. Beleza? Vocês vão dar um zoom pra ficar melhor e deixando um ângulo melhor pra vocês. Se vocês precisarem mover a tela, tem o atalho aí da barra de espaço. Segura a barra de espaço e puxa, tá? Ou tem a ferramenta aqui da mão, ó. A Hand Tool. Beleza? Se precisar mover a tela, usa a barra de espaço e arrasta. Ou usa a Hand Tool. Seu quadradinho saiu. Seu quadradinho saiu, peraí que vamos resgatar agora. Dei. Vamos lá, meninas e meninas. Próxima etapa. Terminou aqui de fazer a grade? Terminou de fazer a grade? Vamos aqui aproximar, pra ver melhor, tá? E vamos usar a ferramenta aqui do carimbo, né? Clica nela. Como é que vai funcionar essa ferramenta? Todo mundo vai segurar o Alt. Todo mundo vai segurar a tecla chamada Alt. A chave aí no teclado Alt. Alt segura. Não solta não. Daí você vai capturar alguma área aqui dentro dessa grade. Tipo aqui, ó. Essa área aqui da madeira. Eu vou capturar essa. Como é que captura? Você segurando o Alt dá um clique. Só um clique. E solta. Solta o Alt. Soltou? Agora move só o mouse, ó. Você tá com aquela área capturada. Tá vendo? Aí você vai clicar em que local você quer colar essa área que você capturou. Eita, me fez errado. Cadê? Se errar alguma coisa, Ctrl Z. A missão usando essa técnica é remover essa rastoura. Desciso o Alt. Aí clica. Solta o Alt. Aí vai no local você quer colar e só dá um clique. Tem que encaixar bem o crentinho, né? Se deu errado, captura de novo. Opa, opa. Ó, é melhorzinho. Pra capturar de novo, galera, é só segurar o Alt e clicar. Ele vai capturando áreas novas, tá? A missão é usando essa técnica, remover aqui a vassourinha. Se der algo errado, dá Ctrl Z. E aí? 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 Já vai só um minutinho. Pronto. Removir o rodo. Olha aí. Mata, né? Você vai pegar a ferramenta aqui do carinho. Bom? Tá? Aproximar aqui um pouquinho. Segura a Ctrl. Apeca mais. Pra aproximar. Melhor. Ctrl mais. Eu aproximo o menos e eu acalto. Pronto. Segura o Alt. Apeca mais. Apeca mais. Aí você vai dar um clico na área que não tem a vassoura. Aí, pronto. Solta o Alt. Ó, também tem que capturar o área, mas você vai tentar colocar em cima pra completar. Só que se você tá com a área muito grande, pode ser que isso que ele não tá trabalhando. A gente tá com a área muito grande. O outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, o Alt aqui, captura. O Alt aqui, o outro aqui. Tá vendo? Oi? Vou chegar a você. Quem que o cachorro não tá fazendo com o outro? Tá ficando uma área nova. Segura o Alt. Eita. É. Vai, vai, toca. Você bateu. Já terminou? Não, velho. Não viu com o outro. Deu certo? Meu cachorro não correu, hein? Meu cachorro não morreu. O cachorro não correu, o outro. Tem gente que vai além, consegue tirar o cachorro e a... Qual é o nome? A mudeira lá atrás. Já apontou esse? Até se montou aquele lá atrás. Já apontou esse? Já apontou esse. Já não é uma vassoura. O desafio. Removeu o cachorro. E a mudeira lá atrás. Olha aí. É, agora? É o desafio, mas se quiser. Mas eu vou mostrar mais coisa, tá? Ah, não. Já vai dar quatro horas. Então, eu vou organizar agora a chamada aqui com vocês. Vai, pode. Vai, eu vou estar filmando todo. Dá um ok. Se algo der errado... Eu tô tentando aqui, não vai ficar tão rindo. A mulherzinha tá expressada nesse cachorrinho. É, é. Se ele der errado, você vai com o traseiro. Não se preocupa. Eu tô construindo. Se aproxima. Se aproxima. Se ele der errado. Pra mover até lá. Mude só o olho. A senhora vazou nesse céu, velho. Ah, tá. A senhora. É, a gente já falou o olho. Aí, tá conseguindo, né? Ó, tá vendo? Vendo em vocês. Ah, não tem, né? O nome vai estar bastante aqui, né? É. É. Bom, galera, vou organizar aqui a chamada. Vou organizar aqui pra preparar aí pra vocês enviarem a atividade, tá? Terminando aqui o cachorro, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um ok. Dá um ok. Beleza? Dá um ok. Terminou o cachorrinho. Certo? E vamos salvar essa imagem. Vai lá em arquivo. Lá em file. Vai lá em save. E salva da mesma forma que vocês salvaram antes. Lá no formato jpeg. Ah, já é. Não consigo. Salva com o nome. Que vocês escolheram lá. Vou deixar cachorro. Eu não sou cachorro, não. Cachorro. Vou dar ok. E aí, o que você achou? E daí? Vou deixar aqui em 12 mesmo, né? Salvar. E aí pode fechar o Photoshop, tá bom? Não conseguiu? Não conseguiu fazer nada. Não conseguiu? Pera aí que vamos aí agora, amigo. Você vai conseguir agora. Terminamos a cidade. Terminamos o cachorro. Vamos lá. Esse rosto tá no trabalho. Esse rosto passou, né? Conseguiu salvar? Beleza. Vou ensinar vocês como é que reviria, tá? Vem, vem, vem o nosso seu. Pega lá o carimbo. Ai, véi. Quadrado de 5? Quadrado de 12. Pode revirar 12. É, porque eu vou revirar um pouco. Ah, não, filho. É só... Não. É só o Z. Não sei, irmão. É só o Z. Não. Não, é só o Z. Não, é só o Z. Só o Z. Oxi. Fica na mão agora. Agora foi, não. Oi. Acorda aí. 5, 12. 12. 12. Aham. Bom, agora vamos começar a corrigir. Vai pegar essa daí. Segura o lado. Clica no ar. Clica no ar. Eita, pera aí. Pega o Z. Segura o alto. Clica na área. Só um clique. Solta o alto. Não. Aí você vai clicando na série que você quer adicionar. Sem alto. Ah. Olha aí como é a casa. Tá fazendo errado. Aí tá pra uma área nova pra ir pra um... Eita. Opa. Eita também, ó. Tá certo. Ó. Ó. Vai ter que ir pra uma área nova. Segura o alto. Agora dá um rock depois, tá? Vamos salvar ela. Não. Oi. Eu vou criar criatividade pra enviar Bom galera, vou criar criatividade Tá, na sala de aula Salva lá na pastinha Whats, ou onde você Salvou a cidade Arquivo, lá em file Save E aí save Opa, vamos lá, né, chamada Wilson Bruna Varela Vamos lá Chamada, chamada, vou colocar aqui a chamada Todo mundo aí Que tá em sala também coloca o nome completo De vocês lá no chat Chamada Coloquem o nome Completo Aí no chat Qualidade 12 Eu vou abrir aqui a criatividade, tá É o seu Facebook Minha tá no Facebook, é a menina, né Mas já terminou, não foi a atividade, tá Vou só abrir a atividade pra enviar Aí não dá um Pronto Ó, primeiramente a chamada Daí vocês vão enviar a atividade Eu vou criar ainda na sala de aula Primeira chamada Vão lá no chat Vão lá no chat Lá do Youtube, tá Tá live Daí vocês vão colocar o nome completo de vocês Aqui, ó Ué Isso Pra isso tem que colocar um e-mail de vocês, tá bom Fica aqui Faça o link pra participar Do bate-papo Pra que vocês vão colocar o e-mail de vocês Eu não tenho e-mail Eita, você não tem nenhum e-mail Nenhum e-mail É que eu não tenho celular A minha sua família é da minha irmã Você tem alguns a mais Vamos criar um rapidinho É porque você já salva todos os assuntos E você vai precisar de pagar É, clica aqui na sequinha pra botar Usar outra conta Usar outra conta Criar conta Não esqueça de colocar o nome completo lá no chat, tá Pra você Aí, se eu não Oxi Oxi Oxi, é que é ateus? Menino, o menino é ateus Ai, meu Deus Tá nervoso, é porque eu tô aqui, né? O ateu É que esses principais Mas a lua também, né? Tá, sobrenome Ocaio Correio inspirado Você assiste o Manfist? Sim, eu sei Assiste ou não? Não, eu não assisti não Ah, o Manfist é básico Eu vou esses personagens Sou fã de Manfist? Vou colocar Mateus da Açulha Não, meu Deus Bota as obras aí no meu mesmo Tá, da Silva Aê Coloca só da Silva mesmo Porque ele teve que colocar Aí vamos preencher o meu e-mail agora Bota tudo junto Mateus da Silva Da Silva Não esqueça de colocar o nome lá no chat Que é a chamada, tá? Da Silva Aí vamos ver se já existe, né? Bota aqui Uma senha pra você Uma senha fácil, tá? Porque toda hora você vai usar Pra você não esquecer O que é isso? Compressão Vai meu amigo Descei Awesome A gente não gosta nada de isso aqui Peraí Aí eu odeio como é que parece uma pontinha, sabe? Hum Ele aqui pra você precisar usar Ah tá Vixe, a iluminati Aí volta pra cá Vai Pronto, awesome Pronto, eu tô com a senha, awesome Eita, tá com a senha, esquecendo sua senha Que é sua data de aniversário, não acredito nisso Eita, mim tá fácil Vai dar 7 Pronto, aqui, aí aqui você confirma, bota o mesmo, a mesma configuração, mesmo não Pronto, cadê, digite 8 caracteres, tem que botar mais coisa aí, bota um segundo menos 1, 2, 3... 1, 2, 3... O arroba, você segura shift Shift em cima da teclinha control Aí, e o outro dedinho vai lá no arroba Aqui no dois Ah tá, agora a gente coloca Simulando as letras, né? Ei, a cara tá suando Bom, então aqui, sim, se você não conseguiu Deixa eu colocar teu nome Vem cá, coloca Chega aqui Melhor Pra não colocar nenhum nomezinho errado É, você me.com.br? Isso, não, foi só o .com Não Vamos ver o que ele tá vendo Isso não, tem usuário Já tem, já tem outro de você Aí você vai fazer o seguinte, ó Você vai clicar depois do ar Olha aí Depois do ar Então a gente vai pagar com G, L, A Gra, com Vai botar um pouquinho mais? Agora ele volta mais Pode o que? Comprar Qual o que? O que ele volta? Com o meu Deus? No meu fim Ok? Com o Mzinho, não vai dar nem Aí, e aí Agora vai Agora vai Com o que, emissão, indiretamente Obrigado. Obrigado. Vamos lá, meninos. Vou criar aqui a atividade. Daí vocês vão enviar e daí tá liberado. Já vai. Esse nome aqui, né? É. Beleza, galera. Vamos lá, tá? Atividade nova, né? Vida nova. Vou estar criando aqui a nossa atividade 5. Nossa atividade 5. Cadê você? Deu errado o e-mail? Espera aí que eu chego já aí. Só um minutinho. Qualquer coisa você coloca seu nome completo por aqui. Igual como ele fez. Atividade. Lembrando, galera, que todas as atividades estão com prazo de entrega de um mês, né? Vocês têm até o final de junho, julho. Julho, julho. Pra tá entregando, tá? É indicado pelo Google Sala de Aula. Aqui por lá mesmo eu já corrijo. E já bota nota, já bota tudo certinho. Aí eu vou estar ensinando a vocês a entrar no Sala de Aula também. Pra quem não tá, tá? Vou só criar aqui a atividade. Atividade 5. Beleza? Só um minutinho aqui. Já vou. Só um minutinho. Pode aplicar a atividade. Vou estar ensinando a vocês. Ó, atividade 5 será o quê, galera? Enviar as imagens editadas, né? E o arquivo de ações. Eu quero o arquivo de ações novinho, né? Que vocês fizeram aí ou finalizaram. E o resumo referente a live 5. A de vocês é a quinta, né? Isso mesmo? Essa aqui não é a primeira. Não, da turma. Mas de vocês, vocês podem considerar a primeira. Senão vocês refazem quando tiver um tempinho livre. Refaz. Um, dois, três. Com calma. Tem tipo um mês pra vocês colocarem dias. Beleza? Deixa eu só aplicar ela aqui. Prazo de entrega. Deixa eu editar ela. Prazo de entrega até o final do mês, né? Até a meia-noite, final do mês. O tópico dela é Photoshop. Salvar. Beleza, galera. Tá feita aí a atividade criada. Vou mandar um link. Eu vou mandar um link pra vocês. A partir desse link, quem não é da turma, vai solicitar uma senha. Daí eu vou ajudar vocês a entrar, tá bom? Link da nossa atividade aí, ó. Mandei no chat. Cliquem lá no chat. Cadê? Qual a chance fez? Uma imagem. Quando você vê? Mila, Lívia. Clica lá no chat. Clica lá no chat. Pronto, é isso mesmo. Lívia ela. Você pode avançar ela pra cá. Cadê? Bota ela de novo. Vou selecionar tudo. Tá, das coisas. Desculpa. Ó, Tom, tô fazendo bem. Por sinal, clica lá no... No... Segura a ponta só pra trás. Vamos pra lá no... Eita, bichinho. Eita. Controlar. Segura a ponta. Tira essa. Abre aí. Abre aí. Vai fazer o upload. Pera aí, pode. A espécie... O que eu vou... Deixa eu... Deixa eu... Pera aí que eu dou uma olhadinha, se você enviou. Tá bom? Vai lá pra gente. Sim, o seu... Você clicou lá no link, ele vai pedir, né? Então, na próxima aula, você... Envia. Na próxima aula, você envia. Porque você não tá aqui nessa e-mail, só não tá gastando, não é isso? Beleza. E aí, você tenta a sala, a gente vai assim, ou traz o telefone, gato, pra assinar e enviar. Vitor, conseguiu? Bota esse menino. Ó, já tem... E um e-mail. Ele vai pedir um e-mail novo. Um e-mail não tem certo. Eu me dei. É melhor ele botar um e-mail no link, caso ele... É, você coloca o nome em casa, você cria... Como é que é o nome em casa? Eu volto em celular ou... Então, no início da próxima aula, a gente faz o e-mail. Ah, obrigado. Beleza? Vem colocar o seu nome, tá no caso de volta. Voltar... Também, procura em turma, não vem aqui. Vou fechar também, né? Vem cá, vou botar o segundo. Vem cá lá no mais. Oi? Tá ligado? Entregar... Participar da turma. Eu vou botar o código, tá? Eu vou mandar lá no chat o código, na verdade. Código da turma, ó, pra quem não tá no grupo, tá? Eu tô mandando aqui no chat o nosso códigozinho da turma. Beleza. Não deixem de enviar, galera, as atividades. Beleza? Tanto pra não ficar com falta, como também pra ganhar pontuação, né? Não adianta só assistir a live e não fazer, senão você não vai tá ganhando ponto, né? E não adianta só fazer e não enviar, né? Senão fica com falta. Valeu! Até a próxima aula, até semana que vem. Prontos? Mandei o link, tá? O código? Lá no chat. Vamos lá colocar sua presença. Tá no chat? Eu tenho, então. Aqui ele coloca lá no meu. Aí a próxima aula eu crio um e-mail pra você. E como vai ter o deu de casa? Por nada, Raíssa. Por nada. Aí coloca seu nomezinho aí. Completo. Pra ficar presente. Abril. Cadê, Raíssa? Já enviou, já. Minha Raíssa é ligeira, viu? Pronto, aí ativar 5, adicionar o P.A. Aqui. Já é um segundo. Um segundo de atividade. Quando a gente terminar a próxima aula, a gente vai colocar dentro do grupo, aí você vai conseguir enviar. Tá, você é muito que tá de direito. Vai acionar? Valeu! Não posso ir? Pode, não tá superado. Vamos toda a aula? É. Mas, a gente também, eu quero assistir a primeira aula. Aí você vai resumir. Vocês podem fazer resumir. Não! Agora eu vou te ver com essa camisa de Coringa. Vai aí... Não, 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 eu tenho uma rata de Coringa mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Conseguiu enviar? Tá, pois não. Só ele carregar, daí tem que as... Vitor tá carregar também. Entregar? Entregar. Isso. Lá embaixo, você vai entregar? Olha lá. Entregar. Isso, com a próxima aula. Oi. Tchau. Mas se tiver muita pressa, tu pode levar essa pra ele, que ele salva. Oi. Como é que foi a aula desse rapaz hoje? Ele desenrolou bem, né? Teve algumas coisas, porque ele não tem contato com o computador, mas ele desenrolou bem. Só faltou um e-mail, né? Só isso. Mas ele fez a atividade todinha, não foi? Só uma coisa ruim foi a live, sabe? Porque é de reabrindo a live. Sim, porque ele fez o processo de e-mail live. Foi porque é flex, né? Sim, me diz uma coisa. Essa atividade que ele fez, ele vai precisar enviar pro e-mail, é isso? Seria, mas eu já vou contabilizar, porque ele não tem e-mail. Aí eu vou contabilizar. Ele vai precisar criar um e-mail ou alguma coisa? Vai, vai. Na próxima aula, ele já cria logo cedinho. Assim que ele chegar, antes de começar a fazer a atividade, já cria. Entendeu? A atividade que você fez, você vai fazer o seu e-mail. É pra você poder armazenar, mas a gente vai fazer pra você só na próxima aula. Tá bom? Valeu! E trazer maquiagem, claro. E trazer maquiagem, é que o meu alvo funcionava. E trazer maquiagem, aí você já pode me ver, mas eu vou chorar. Tá bom? Fala pra você. É, beijo, é um pouquinho da gente. Tchau, tchau. É, eu não precisava pagar, não? Tchau, tchau. Oi? Precisa falar com um pouco de milho? Não, 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 não. Oi? Foi um sucesso na live, você, né? Foi um sucesso na live, você? É, eu vou fazer minhas piadas. Ó, mas aqui vai vir o Júlio, o professor dele, tá? Júlio, aí o Júlio, ela vai aí pra você bater um papo com a gente. Tá, tá. Pra você explicar como é que foi um pouquinho da aula. Tá, também pra você apresentar, né? Daí, vai precisar ser o professor dele, tá bom? Fala. Olá. Essa era a mãe dele? Tudo bem? Pronto. Bom, você deu o que perceber que ele é... Aham. Sim, sim. Ah, como é que foi, assim? Ah, pro primeiro dele, desenrolou bem, ele conseguiu fazer tudo. Você pediu? Pode, sim, pode pegar com ele. Só que ele pegava lá na partilha, cortava. Meu amor, entenda, é porque tá começando agora, entendeu? Primeiro você tá fazendo um... Não, como assim, ele tá com uma reciclagem, ele tá fazendo devagarzinho. Bem devagarzinho. Tem muito tempo pra ele, tem dois anos pra você fazer muita coisa. Mas pra primeira aula ele conseguiu fazer tudo. É, tá vendo? Inclusive, tem ali na máquina dele, dá até pra gente acompanhar. Sim. Você vai conseguir ver o que ele conseguiu fazer. Ele é bem ansioso. Só não olha a série do artístico de que... Não, não. É muito legal, mas não tem muito. Ó, primeira é data da aula, tem qual? Nossa. Tá vendo? Ó, essa aí. Isso. Ele pegou essas imagens. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Muita formosa. Muita formosa. E uma imagem ele fez uma edição em linha. E automaticamente eu fiz uma programaçãozinha pra ficar em todas. Então isso aqui mesmo o processo de edição. Uma configuração, uma fica em todas. Essa foi a primeira da aula. A segunda... Aqui, acredito ou não, tem uma vassoura que conseguiu tirar. Eu tive que... Eu tive que recontar essa porta física, foi colorido com o homem. Ó, se você não for ver, eu vou tirar a luz aqui. Vamos mostrar o original pra ela. Assim é o original. O original, ó. O original, ó. A próxima semana, eu tive que ir ao meu celular. Ah, então, perfeito. Ah, quando eu tive que ir ao celular, eu tive... Já vim também o e-mail. Aí, eu tive que me-mail. Lá, você vai te invitar, aí vai chegar no meio dele e já vem o celular. Primeiro. Já vem o celular, que eu chego aí no cuidado. Certo? É. Essas aulas que estão gravadas, se ele quiser regrasar, vai assistir. Ele pode assistir no celular. Aí, eu também aceito quem não tem que estar lá em casa. Quando tem problema, outros programas, a gente já sempre resolve um pedacinho. É. É. Tira uma fotinha. Vale pra ir. É. Ele tem um... Outro book, né? Ah, não. Não, 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 não. Valeu, Raíssa. Eu que agradeço a presença de vocês e a dedicação aí de cada um. E até a próxima, viu, galera? Valeu, valeu. 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 Valeu.